O excelente sonho de um bandoneão sem calma Sangrando a meia-lujo um cabaré escumaçado A noite irá sem prisa de nostalgia Abrará de ser um tango, nossa vida Um agordeão sangriento, nossas almas Seremos esta noite, todo o dia Vem de a mim, amanece luz Em nossa cova azul Donde não houve sol para nós Cegue-me, mata-me coração Em nossa cova azul Minha angua A noite irá sem prisa de nostalgia Abrará de ser um tango, nossa herida Um agordeão sangriento, nossas almas Seremos esta noite, todo o dia Vem de a mim, amanece luz Em nossa cova azul Donde não houve sol para nós Cegue-me, mata-me coração Vem de a mim, amanece luz 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 Amém. 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 Amém.